Desafio ex versus atual. Primeiro, B, promete dizer a verdade, nada além da verdade, somente a verdade? Prometo. Tá, então vai. Rod, pode começar fazendo as perguntas e eu vou primeiro, tá? Beleza. Quem é mais atenta? Não muito. Mas é, mas é. Quem cozinha melhor? Com quem você viaja ou viajou mais? Com quem é mais bonita? Não é muito. Quem tem o corpo melhor? É incrível. Quem você mentiu mais? Ah, é? Tomou mais tempo junto. Quem seus amigos gostam mais? Quem você curte ou curtiu sair mais? Quem é mais folgada? Quem briga mais? Tá brigando agora. Quem te feriu mais? Não muito mais, desculpa. Quem te fez rir mais? Quem o quê? Te fez rir mais. Pouco tempo de relacionamento, só um momento bom. Quem dorme mais? Quem é mais preguiçosa? Não é? Quem é mais inteligente? Quem beija melhor? Quem beija melhor? Quem faz amor melhor? Quem você prefere ficar? O quê? Só um pequenininho, pequenininho. Ai, meu Deus. É. Deu ruim aí. Ficou parecido, ficou parecido. Está equilibrado os relacionamentos. Agora é a minha vez, né? Isso. Tá brava, Bê? Não, tô. Era pra falar a verdade, mano. Eu vou falar a verdade também, ó. Vamos lá. Quem beija muito melhor? Calma, é quem é mais atento antes. Quem é mais atento? Quem transa muito melhor? Quem dura mais que cinco segundos? Quem tem o equipamento muito maior? Para. E limpa tudo. Nossa, Jesus. Quem é mais legal? Quem tem muito maior? Quem é negócio de cinco segundos? Gostou? Foi bom pra você? Deixa eu dizer a verdade. Ah, é? Vamos, sério. Para. Vem aqui. O quanto gostou aí, então? Eu tô molhado, mano.